Música Meu nome é Douglas Dini, eu estou aqui no Viado de Santa Tereza e sou representante de BH no Duelo Nacional. Representar o duelo pela segunda vez é uma responsabilidade a mais que eu tenho, não temos na história das batalhas de freestyle um bicampeão nacional, estou batalhando para isso, estou treinando para isso e pelo que eu vi a galera está melhor preparada, nada que venha desconstruído daquilo que eu batalhei, que eu lutei durante esses anos todos e que venham os duelistas, porque o desafio é grande, mas que eu estou preparado. Música Eu conheço a cena de alguns outros estados, não todos, mas eu acho que o nível vai ser bem maior e vai ficar bom demais. Música